Agora, o seguinte, vamos ver um exemplo feminino, trazendo agora aqui para a tela um exemplo de uma mulher, 59 kg de peso corporal, pratica musculação há 8 meses, então é uma aluna que já tem uma boa experiência. Então beleza, vamos usar esse exemplo hipotético aí, chegou uma menina, uma mulher, 59 kg de peso corporal, treina de 4 a 5 vezes por semana, sábado e domingo por exemplo não treina, não tem jeito, raramente, muito raramente consegue treinar sábado e domingo, quando consegue treinar faz algo um pouco mais diferente, não musculação, faz algo um pouco mais diferente, vamos pensar que uma pessoa tem essa rotina. O treino desta mulher é às 10 horas da manhã, então agora a gente muda totalmente a realidade, a gente muda aí do feminino para o masculino, muda o peso corporal, muda também um pouco a questão da prática em tempo, a frequência 4 a 5 e o treinamento às 10 horas da manhã. Muito bem, vamos lá, o que eu vou utilizar de estratégia aqui? Eu posso utilizar a saturação? Posso, posso fazer a saturação com essa menina aí de 59 kg de 5 a 7 dias, 0,3 kg por kg de peso? Posso, posso fazer a fase de manutenção depois de 3 a 7 gramas fechadinho? Posso fazer isso, só que posso utilizar o cálculo de 0,05 a 0,075 gramas por kg de peso? Claro, essa literatura dá suporte para você, utiliza a estratégia que seja mais adequado para o aluno, por isso que não tem melhor ou pior, o que existe é adequado. Então é o seguinte, vamos imaginar uma estratégia aqui de periodização de creatina, que é muito bom para mulheres. Mulheres tendem a não ser tão responsivas à fase de saturação, tendem, tendência, não é regra, tendência não é regra porque eu preciso ver de fato como é que é a rotina alimentar dessa menina, eu preciso saber também como é que é a rotina de trabalho, eu preciso saber a rotina familiar, se essa mulher é casada, se essa mulher é solteira, se essa mulher tem filho, filha ou não, ou cuida do pai, cuida da mãe, cuida do avó, cuida da avó, preciso saber tudo isso. Quanto mais informações você tiver do seu aluno, melhor. Mas eu vou optar aqui, por exemplo, o raciocínio aqui da live, uma periodização. Olha que bacana isso aqui, uma periodização partindo do pressuposto de 3 a 7 gramas por dia, como se fosse uma dose de manutenção, só que eu vou trabalhar semana a semana aumentando gradativamente a dosagem de creatina, pressupondo que essa mulher vai aumentar o peso corporal. Se ela quer hipertrofia, é esperado que se tenha um pouquinho de aumento de peso corporal, não sei que segure muito a dieta para que exista perda de gordura e o peso ficar 59. Mas vamos imaginar que o objetivo seja ganhar um quilinho ou outro, até mesmo para aparecer uma melhor definição muscular. E claro, se a gente tem redução de gordura corporal, beleza, fechou. Mas enfim, não vamos falar de composição corporal, vamos falar de creatina. Olha só o que eu fiz aqui, 0,05 a 0,075 grama por quilograma de peso corporal. O que eu fiz? Eu comecei com 0,05, multipliquei por 59, vai dar 3 gramas, vai dar um pouquinho menos, mas arredondando para cima, 3 gramas. Então a gente entra com a dose eficaz, a dose segura, a dose tranquila, 3 gramas após o treinamento. Se o objetivo é síntese proteica, se o objetivo é ganho de massa muscular, a gente pode fazer isso aí. Na primeira semana, nos primeiros 7 dias, 3 gramas após o treino. 3 gramas após o treinamento. Na segunda semana, quando começar a segunda semana, a gente aumenta 0,5 grama. 3,5 gramas após o treinamento. Então perceba que teve uma modificação nesse período de tempo, só que ainda está dentro de 0,05 a 0,075. Eu só aumentei um pouquinho, mas trabalhei ainda com o peso de 59. Por isso que é interessante, porque se essa aluna ganha, por exemplo, 0,5 kg em 7 dias, se aumenta 0,5 kg em 7 dias, esse 3,5 aqui, quando a gente faz a divisão por 59, vai dar um número menor. Se for 3,5 dividido por 59,5, o valor vai ser menor do que 3,5 dividido por 59. O que vai ser menor? A gramagem por kg de peso, mas ainda assim vai estar aí dentro dessa faixa. Por isso que é legal fazer periodização de creatina, porque você acaba utilizando o ajuste da dosagem ao longo dos dias. Na terceira semana, começou a terceira semana, eu aumento para 4. E na quarta semana, eu aumento para 4,5 gramas por kg de peso corporal. Ou seja, uma suplementação que começou com 3 gramas, finalizou com 4,5, 50% a mais de utilização de creatina em 4 semanas. E aí a gente pode depois fazer uma interrupção para ver como é que o corpo se adapta e depois voltar a uma outra estratégia, a uma nova estratégia. Eu poderia fazer inúmeras opções. Se o peso alterar, eu faço ajuste da dose de acordo com o peso atual do aluno. O que eu posso fazer também? Eu posso fazer uma saturação aqui na primeira semana e depois na segunda, na terceira e na quarta eu fazer o que eu fiz aqui. Ou seja, finge que essa primeira semana aqui não é dessa forma e coloque uma fase de saturação. Coloque lá 0,3 por kg de peso corporal. Da mesma forma que, como no exemplo anterior, a gente utiliza que em dias de não treino, mantenha a dose junto com o carbo no mesmo horário do treinamento. Então vamos supor que num domingo que essa aluna não treina, domingo é sagrado. Não, domingo, professor, professora, não vou treinar, acabou, eu vou ficar em casa, vou descansar. Tudo bem. Às 10 horas da manhã, que geralmente coincide com o café da manhã de algumas pessoas, ou algum lanche no meio da manhã para quem acorda um pouco mais cedo, ótimo, vai lá e faz uma ingestão da dose correspondente à semana. Se for na semana 1, 3 gramas de creatina ali por volta das 9 até as 11 horas da manhã, que é o horário que geralmente coincide com o treinamento dessa aluna nesse exemplo. Portanto, existem diversas estratégias do uso de creatina. Agora, para para pensar que não existe uma receita de bolo, não existe algo pronto. O que existe são diretrizes e o que existe são protocolos. A partir do momento que nós temos protocolos, nós temos diretrizes, nós pegamos esses protocolos, essas diretrizes e adequamos a realidade do aluno. E essa realidade do aluno é o que vai ditar, de fato, se esse protocolo vai ou não ser benéfico para tal situação. É assim que funciona a utilização de creatina. Um recurso ergogênico fantástico, um recurso ergogênico que promove aumento da massa muscular, aumento da potência, aumento da força, aumento da resistência, entre outras capacidades. É importante falar, antes que eu me despeça de vocês, que a creatina também tem sido investigada bastante, principalmente nas populações com mais idade, como, por exemplo, os nossos queridos maravilhosos idosos. A creatina é um recurso muito importante para a manutenção da massa muscular e da força, tanto em atletas de performance que visam rendimento, quanto pessoas recreativas, como a grande maioria da população que hoje está no exercício físico, que querem melhorar um pouco o seu corpo e querem ganhar um pouco de massa muscular. Enfim, coisas que estão mais voltadas com a saúde, com a estética, com a qualidade de vida. Mas também temos as populações ditas especiais. Essas populações, nós também temos bastante estudo já mostrando os efeitos positivos do uso de creatina.